Boa noite, moradores da primeira, da segunda e terceira aliança do Parque 42. Meu nome é Fábio Jabá, meu número é 13111. Hoje eu vou dispensar minhas apresentações. Eu estou muito ofendido nessa semana, onde eu ouvi o programa do candidato do povo, onde ele disse que ele vai construir uma casa de recuperação. Se vocês não sabem, eu sou sócio fundador, sou um colaborador contínuo, ajudo muito. Não sou o diretor da casa, apenas ajudo com muito suor e esforço, junto com o mandato da Ana Perugini, o pessoal da Casa de Recuperação Elohim, que como o PT, que é o partido que cuida do povo, estamos ali para cuidar do povo. Esse pessoal que está envolvido com drogas, tratando com amor e carinho. E venho aqui também render homenagem ao prefeito Zé Antônio e ao Chicão, que é o vice-prefeito, que foram os pioneiros que nos apoiam ali naquela casa. Foram por eles, é através deles que nós estamos ali trabalhando, pelejando, que não é fácil. E eles são os pioneiros. E eu creio que com o Chicão e com o Zezé, nós vamos continuar, vamos melhorar o atendimento às famílias. Esse cuidado todo especial, porque quem sabe, quem tem um parente envolvido com drogas, quem tem alguém na casa sofrendo, que sofre a família, sofre todo mundo. E se não tiver apoio político, nada funciona. Agradeço Zé Antônio, Carmen Lúcia, em nome do Partido dos Trabalhadores, o Chicão também que é o vice-prefeito. Agradeço a vocês pelo apoio, pelo empenho, que vocês estão nos ajudando. Quero desmentir aqui, que foi dito por aí, que a assistência social da prefeitura não presta. É tudo mentira. A dona Carmen Lúcia, ela ajudou, e ajuda muito, não só a Casa de Recuperação, como todas as entidades da cidade. E está aqui, e o Chicão vai dar continuidade nisso. Junto com a Zezé, com a Alessandra, e com o Fábio Jabá, 1311, na Câmara que eu venho apoiando. Então eu peço agora, palmas para o prefeito Zé Antônio, e ao Chicão, e a dona Carmen Lúcia, pelo apoio à Casa de Recuperação Elohim. Muito obrigado. Aplausos